Resident Evil Code Verônica, minha opinião. Eu estou jogando esse jogo há bastante tempo, porque a comunidade falou que era um jogaço maravilhoso, não sei o que, nostálgico, e eu não vi nada disso, infelizmente. É um jogo que não me pegou, não vi necessidade de ser tão grande, não vi necessidade de... Puzzles que são maçantes durante o jogo, mas o grande problema do Resident Code Verônica, primeiro, ele é grande demais, é o show do puzzle, é o show dos inimigos, é desafiador, legal, isso eu gostei, mas assim, o jogo não te instiga a ir para frente, porque você sempre está aí nas mesmas coisas, aí fica preso, não é, os puzzles não são tão difíceis, que tem coisas bem interessantes e bem evoluídas para a época, mas infelizmente é um jogo que não me pegou tanto, vontade, não tenho necessidade de zerar esse jogo, no momento, então infelizmente, esse é o meu parecer, eu estava jogando bastante tempo, mas eu não sinto aquela necessidade, aquela vontade de zerar igual Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, infelizmente, eu acho que ele perdeu alguma coisa, eu acho que ele, a receita, né, do Resident Evil 2, os anteriores, foi feito aqui, mas ficou muito maçante algumas coisas, eu acho que não tem necessidade de tanto puzzle e tanta coisa, eu acho que podia ser um jogo mais diretão, a história não é tão interessante da Claire, no meu caso, que eu joguei muitos jogos, né, da franquia, Resident Evil 1, 2 e 3, joguei muito, então, o Code Verônica eu joguei um pouquinho no GameCup, e não vi essa coisa toda, infelizmente, é só um parecer que eu estava jogando e eu gosto de dar o meu, minha opinião, sobre um game que é tão legal, né, mas infelizmente, não me pegou, até mais, e até mais ver.